O que é isso que tá vendo? Boa tarde Dona quem? Alô? Leonora Eu não conheço Alô? Leonora, eu não conheço aqui no WebG Esse nome mesmo? Confirme aí Agora, final Pelo que eu tô ouvindo Vou passar aqui, final E aí E aí E aí E aí E aí E aí